Cada dia tem mais gente percebendo como é bom falar porque sim. Olha só, por que você acompanha seu noivo na corrida se você não corre? Porque sim. Por que você enrolou sua noiva por 8 anos para casar? Ah, porque sim. Agora, se no seu happy hour alguém te perguntar... E aí galera, tu vai? Por que tu baína? Porque sim, mané. Sim, chegou a hora. Antes tarde do que nunca. Porque sim. Contamos com a sua presença. Mas me sim, não tem razão. Esse trem é um momento.